A paz do Senhor queridos, muito boa noite, aqui o pastor Gilvan Marques mais uma vez pelo nosso canal fazendo a programação noturna, quero agradecer a Deus e a você que comigo me acompanha diariamente, todos os dias de domingo a domingo estamos aqui trazendo a mensagem de Deus para o teu coração e hoje não poderia ser diferente, eu quero te convidar primeiro a você deixar seu nome, quero que você em nome de Jesus neste exato momento agora escreva o seu pedido de oração que eu quero orar pela tua vida, eu quero te apresentar diante de Deus, mas eu quero te pedir uma coisa, por favor escute essa oração até o final, Deus vai falar contigo através da mensagem que temos aqui para você, deixe o seu like, deixe o pedido de oração, compartilhe agora com uma pessoa ou mais, faça isso, vamos nos conectar com os céus, para um minuto, pare de fazer qualquer coisa que você esteja fazendo aí e vamos conversar com nosso Pai, Deus, chegamos na oração das 18 horas na tua presença Pai, como teu servo, juntamente com essas pessoas que estão comigo aqui agora, meu Pai eu vim apresentar os pedidos dos teus filhos, embora cada um pode apresentar o seu, mas eu estou aqui meu Pai intercedendo nesta oração, não só pela minha vida, mas por cada pessoa que aqui está, vai visitando meu Deus, essa mulher, este homem, esta criança, este ancião, vai Senhor guiando essas pessoas debaixo da tua vontade pelo teu querer Pai, meu Pai repreende, agora eu te peço em nome de Jesus Cristo Pai, toda miséria, todo olho grande, toda falta de fé, vai repreendendo Deus, tirando, afastando dos nossos caminhos eu creio, eu recebo e eu agradeço, porque eu sou grato a ti, meu Pai, por tudo Nesta noite, vem nos guiar, dando uma noite tranquila, abençoada, sossegada e que possamos recuperar as energias que gastamos neste dia, em nome de Jesus Eu ponho o Senhor em tuas mãos, cada pedido para esse novo dia que está chegando e que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, nos dar saúde, em nome de Jesus, amém Compartilhe agora essa oração com o maior número de pessoas possíveis Que Deus abençoe sua vida e uma ótima noite para você